Pão de queijo gigante de corte, pessoal, uma receita sensacional. Todos os dias tem vídeo no canal aqui às 7 da noite, por isso se inscreva para não perder nenhuma receita, ative as notificações e vem comigo. Para começar a nossa receita de pão de queijo na assadeira, você vai precisar de um liquidificador e de bolachas. Eu utilizarei hoje bolachas Maria, você pode usar bolachas maisena se você preferir, não tem problema, certo? Então eu vou quebrar aqui as bolachinhas e aqui tem 200 gramas de bolachas, certo? Pode quebrar tudo aí para facilitar a vida do seu liquidificador ou processador. Eu vou liquidificar agora até virar pozinho e aí nós vamos reservando em outro recipiente. Faremos isso pouco a pouco com todas as bolachas. Olha só, pessoal, já virou pozinho aqui todas as nossas bolachinhas. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma gema. Vamos agora começar misturando com a nossa colher. Depois, com as mãos devidamente higienizadas, você vai colocar a mão na massa, amassando bem até virar uma massa consistente. Olha só, pessoal, nossa massa já está consistente. Eu vou fazer o seguinte agora, nós vamos tirar aqui de lado e você vai precisar de uma forma, de preferência de fundo removível, para que você possa desenformar. Se você não tiver de fundo removível, não tem problema, gente. Você pode fazer em uma forma de bolo normal e aí você só corta um pedaço e come. É que assim fica mais bonitinho para desenformar, né? E aí você vai espalhando, então, aqui toda essa farofinha no fundo da sua forma e com a ponta dos dedos você vai arrumando, certo? Olha só, pessoal, que lindo que ficou a base do nosso pão de queijo. Vai ser a base do nosso pão de queijo. Você vai dar uma furadinha aqui agora, ó, só para ela não estufar na hora que for ao fogo, certo? Agora é só levar ao forno aquecido a 180 graus e deixar lá por mais ou menos uns 15 minutos só para assar essa nossa base. A base está lá no forno, está sendo assada. Enquanto ela está assando, nós vamos fazer o nosso pão de queijo cremoso aqui no liquidificador. Eu vou começar colocando seis ovos inteiros. Vamos colocar também uma lata de leite condensado, mas leite condensado, Alex, é um pão de queijo doce. Ou também pode ser chamado de bolo de queijo, um cheesecake. Eu não sei como é que vocês querem chamar, certo? Vou colocar também aqui uma caixinha de creme de leite. E nós vamos usar aqui 800 gramas de queijo polanguinho, pessoal. Pode ser qualquer tipo de queijo aqui, ó, contanto que tenha essa consistência aqui, certo? Eu vou usar esse queijo branco que é mais suave. Vou quebrá-lo aqui. Facilitando a vida do nosso liquidificador. Eu vou dar uma leve liquidificada só para baixar esse queijo. E vou colocar o restante do queijo agora, porque não coube tudo na primeira vez. Agora sim vai caber. Vamos liquidificar tudo por um minutinho. Olha só, pessoal, a base da nossa torta está perfeita. Agora nós vamos despejar em cima aqui o creme do nosso pãozão. Olha só isso, pessoal, que lindo. Aqui está tudo pronto. Nós vamos levar agora ao forno aquecido a 180 graus e vamos deixar lá por 40 minutinhos. O nosso pão de queijo já está pronto. Olha a cor linda que ele ficou. Meu Deus do céu. É sério, eu estou louco de vontade para experimentar. Agora, pessoal, eu só vou desabotuar aqui a nossa forma e ver como que ficou. Olha só que espetáculo. Só um pouco dá esse pedacinho. Olha só que lindo que ficou, pessoal. Sensacional. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, isso é um bolo de queijo ou é um pão de queijo? A mãe da Ana, que mora em Minas Gerais, ela falou que é um pão de queijo, né, Ana? É um pão grandão. É um pão grandão de queijo, é o que eles comem lá em Minas, no interior de Minas. E agora eu quero saber do sabor. Vamos provar. E agora eu quero saber do sabor. Incrível, desmancha na boca, super gostoso, um sabor muito equilibrado. De antemão, um beijo para a dona Lourdes, a mãe da Ana, que me ajuda aqui. Minha sogra, eu acho que essa é a mãe dela, ela é minha avó sogra, né? De lá de Iraí, de Minas. Um beijo, sua receita ficou show de bola. Eu espero que vocês que estão me assistindo tenham gostado. Façam que vocês não vão se arrepender. Até a próxima receita e tchau!